Após Gustavo Lima expulsar mulher do show da virada, ela veio a público e explicou o motivo dela de ela ter jogado coisas no Gustavo Lima. E também vamos falar aqui sobre o Henrique Juliano e o Zé Neto e Cristiano, que acabaram zoando aí o Fernando no show lá de Jurerê. Vou mostrar tudo isso muito mais aqui nos Absurdos da Semana Roda a Vinheta. A outra aí, bonito. Bom, eu sou o Mineiro Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu like aí no vídeo. Vamos atingir aí a meta de mil likes. Se você concordou aí com a ação do Gustavo Lima perante ele ter recebido três vezes uma garrafa, né, e líquido também, ele ter decidido aí expulsar a mulher. Se você concorda, já deixa o like aí no vídeo. Isso também é muito importante para o YouTube reconhecer o nosso vídeo, os algoritmos do YouTube, entregar nossos vídeos para as pessoas que não conhecem nosso canal. Bom, se você não conhece aqui o nosso canal, a gente tem esse quadro Absurdos da Semana que a gente atualiza vocês sobre os fatos mais importantes aí sobre a música sertaneja de uma forma rápida e de uma forma mais direta e sempre com a nossa opinião. Bom, turma, acredito que vocês acompanharam aí o momento em que o Gustavo Lima acabou expulsando uma mulher no show da virada. Se vocês não viram, vou colocar aqui. Respeito não se compra, se adquire. Aliás, não se adquire. Respeito você nasce com ele. E por falar em respeito, você não tem respeito. Tira ela pra ver. Pau na máquina. Acabou. Isso. Pode tirar, pode tirar. Pode tirar. Bora, Gustavo. Se você quiser seu ingresso de volta, eu te marque seu ingresso. Pode tirar. Ah, esse... Isso. É verdade? Boa. Só que agora ela veio a público e explicou o lado dela. O porquê ela jogou a garrafa, o porquê ela jogou o líquido, né? E segundo o Gustavo Lima, ela jogou três vezes. Na primeira ele não fez nada, na segunda ele não fez nada e na terceira ele pediu aí a expulsão dessa mulher que ela se retirasse aí do evento. E aí ela foi retirada, como vocês podem ver aí nas imagens, pelo segurança. E hoje pipocou a notícia que ela explicou o porquê ela fez isso. O porquê ela tava jogando coisas no Gustavo Lima. E ela publicou o seguinte, diante das notícias envolvendo o episódio no show do cantor Gustavo Lima, decidi me manifestar sobre o que realmente aconteceu, visto que apenas um lado foi divulgado até o momento. Para ele, é muito fácil, com o microfone na boca, falar o que quiser. Confesso que não tive vontade nenhuma de me manifestar, mas vendo a repercussão do caso, resolvi falar. O que aconteceu, na verdade, foi que me indignei com a conotação política dada pelo cantor durante o show de Réveillon, onde foi pago caro para me divertir e acabar tendo que participar de um ato político em prol de um ex-presidente que tanto massacrou os brasileiros. Minha reação, e de várias outras pessoas, foi levantar a mão e fazer o L de Lula. Por conta disso, logo no início do show, ele se dirigiu a mim falando que eu merecia o bom, e o bom era ele. Nesse momento, repeti o gesto fazendo o L. Se não bastasse, mesmo com inúmeras adolescentes menores de idade acompanhadas da família curtindo o show, o cantor contou que participava de campeonato de Puin, né? Numa declaração total e de desrespeito. O que só aumentou minha indignação, já que tenho uma filha menor de idade e não gostaria que estivesse lá assistindo isso. Eu estava numa festa onde é natural que as pessoas bebam, e posso ter me excedido na minha reação em repúdio a ele, e tenho humildade suficiente de reconhecer o meu excesso. Ainda estou aguardando a devolução do valor que foi pago no ingresso, conforme ele prometeu, e garanto que nada vai pagar a reparação do transtorno que a atitude do músico causou a mim, e consequentemente na minha família. Tenho uma filha de 13 anos que está recebendo ofensas em suas redes sociais. Graças a Deus, tenho uma pessoa na família e amigos que estão me dando total apoio. O que aconteceu comigo pode acontecer amanhã com qualquer um em um momento de fraqueza. Aqui ela já meio que fala, né, que nada vai pagar a reparação do transtorno que a atitude do músico causou a mim. Provavelmente ela deve entrar com alguma ação aí com o Gustavo Lima, né? Mas vamos ver os próximos capítulos. Então aqui, segundo o que a mulher disse, ela se revoltou pelo Gustavo Lima ter falado lá do Bolsonaro, ou tocado o hino do Brasil, algo do tipo, que a gente ainda não sabe o que aconteceu. Literalmente, né, isso aqui é o lado dela. Ela se repudiou, ela ficou revoltada e começou a atacar coisa no Gustavo Lima. Isso é uma atitude certa. Todo mundo que tem internet vê as coisas que o Gustavo Lima faz nos shows. Ele conta história, ele conta mentira, ele conta piada, além de cantar as músicas, né? E é por isso que o Gustavo Lima é valorizado também, porque as suas músicas são boas e também no show ele diverte as pessoas ali que estão no show. Todo mundo gosta das histórias dele, todo mundo dá risada, fica fixo ali prestando atenção no show, né? Porque normalmente, show comum, podemos dizer, o artista canta do começo ao final, às vezes não dá nem boa noite pra galera, né? Então, todo mundo já tá acostumado. Esse nível de show aí que o Gustavo Lima faz, todo mundo conhece e todo mundo gosta. Só que parece que ela não acompanhava muito aí os shows do Gustavo Lima, porque todo mundo sabe que ele faz esses tipos de piada, né, turma? E todo mundo sabe que o Gustavo Lima apoiou aí o Jair Messias Bolsonaro, que todo show ele ou levantava a bandeira do Brasil, ou tocava o hino na guitarra. Todo mundo viu na internet aí, principalmente aí em 2022. Não tive surpresa alguma aí com a atitude do Gustavo Lima. Ainda ele foi totalmente educado, pedindo pra mulher se retirar, pra tirar a moça ali. E ainda falou, né, que respeito cabe em todo lugar. Já pensou uma pessoa que é da direita, vai no show da Anitta, e a Anitta falando lá do Lula, alguém começa a tacar coisa na Anitta? Imagina o que vai acontecer com essa pessoa, mas enfim. Indo para a próxima notícia, todo mundo sabe aí que o Fernando fez um procedimento estético para aumentar o seu bumbum, né, turma? Ele mesmo divulgou nas suas redes, colocou até foto lá com pêssego em cima da bunda e tudo mais. E aí, tá tendo uma temporada de shows aí no final do ano, lá em Jurerê. E o Henrique Juliano e também o Zé Neto e Cristiano fizeram shows lá. E o Fernando, eu acho que ele tava acompanhando todos os shows, todos os dias, né? E aí todos os artistas começaram a zoar ele. Confere aí o Zé Neto e Cristiano. Eu já vi várias coisas, isso aí também. Eu já vi que eu quero aumentar o quinto, fazer uma cirurgia para aumentar o quinto. Agora, qual que é a necessidade de fazer uma cirurgia para aumentar o quinto? O Zé Neto e Cristiano. E agora confere aí o que o Henrique Juliano falou pra ele. Você fez até uma cirurgia recentemente também, não foi? O que você fez? Os homens tão tipo dobro e as minas, o bumbum. Eu não posso contar que o Fernando colocou bunda. É verdade? Você fez cirurgia mesmo? Você colocou glúteo? Você tá doido? Pediu, né, Fernando? Pediu, né, velho? Ainda explanou esse procedimento estético. Não que seja errado e tudo mais. Mas pediu, né? O Sertanejo é resenha, são amigos, todo mundo deu risada ali. Tá tudo certo. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Isso foi os absurdos da semana. Tchau, obrigado apertando o botãozinho vermelho. Foi! Ó, lembrando que tem um vídeo aí de cachês atualizado de 2023. Tchau, tchau, tchau.